Olá, meu nome é João Paulo Charlô, eu sou coordenador de comunicação da ONG de Direitos Humanos Conectas em São Paulo e nós estamos acompanhando com apreensão a situação dos jornalistas no Brasil, das ameaças à liberdade de imprensa e dos ataques físicos contra jornalistas, especialmente os assassinatos que aconteceram. Nós tivemos conhecimento de pelo menos quatro casos onde potencialmente a motivação dos assassinatos tenha sido a atividade jornalística em si. Nós entendemos o jornalista como um defensor de direitos humanos, não necessariamente como um militante de direitos humanos, mas sim como um defensor de direitos humanos na medida em que o jornalista investiga casos de corrupção ou outros tipos de crime que têm relação com os direitos humanos. E nós entendemos que muitas vezes a eliminação física do jornalista é uma forma cruel e infelizmente muito eficaz de romper essa cadeia de respeito aos direitos humanos, eliminando um elo importante da cadeia que é o repórter, que é o jornalista. Por isso a ONG Conectas tem uma preocupação grande com relação a esses crimes que acontecem hoje no Brasil. Eu vejo a coisa dividida em dois blocos. Eu vejo crimes contra jornalistas no Brasil e vejo também agressões a jornalistas brasileiros no exterior. Tem sido uma coisa cada vez mais frequente justamente pelo papel que o país tem tido no exterior e por seu interesse crescente nas dinâmicas da política internacional. Vários jornais têm mandado mais gente para o exterior. Então os casos têm aparecido mais, têm sido mais frequentes. Eu acho que aqui no Brasil nós temos cobrado a investigação dos casos, a elucidação dos casos para saber em que medida efetivamente esses assassinatos estão relacionados à profissão dessas pessoas ou se foram crimes que não estão relacionados com isso. Acho que existem obrigações a serem cumpridas pela polícia no sentido de investigar os crimes. Acho que também existe uma responsabilidade grande do Poder Legislativo ao abordar essas questões no momento de fazer as leis. Acho que tem um assunto muito subestimado, muitas vezes negligenciado, que é a responsabilidade das empresas de comunicação em relação aos seus profissionais, principalmente na adoção de protocolos de segurança que sejam comuns, que tenham sido testados, no intercâmbio de experiência com empresas de outros países que tenham passado por situações semelhantes, de maneira que a resposta das empresas a essas situações de perigo para os seus profissionais não seja uma resposta individual, eventual, mas seja uma resposta concatenada com experiências anteriores e que tenham se provado medidas eficazes na proteção dos profissionais. Acho também que existe uma grande cota de responsabilidade sobre segurança, nas costas dos profissionais mesmo. Normalmente as redações têm uma cultura muito machista e destemida de cobertura de violência, onde existe muito pouco espaço para ponderação e para dúvida. Isso é especialmente comum na cobertura de situações de violência no Brasil. Vi esse debate muito fortemente acontecendo na cobertura de violência no Rio de Janeiro, por exemplo, no debate sobre subir ou não subir favela. Acompanhar ou não acompanhar a polícia em certas operações. Então, vários atores estão relacionados de alguma forma a questão da segurança dos jornalistas. Eu acho que são legisladores, força policial, as empresas de comunicação, os jornalistas eles mesmos. E diria mais sobre a questão da polícia porque é uma questão de mão dupla. Às vezes a polícia como investigadora dos crimes, a justiça como investigadora, e às vezes a polícia também como um ator que comete os crimes contra jornalistas. O ano passado inteiro eu trabalhei no Chile cobrindo manifestações pacíficas e pelo menos 20 casos foram registrados de agressão das forças policiais contra jornalistas, crimes de agressão, detenção sem motivo e espancamento, apreensão de material jornalístico, imagens que são deletadas. É um número muito, muito grande de casos, um contexto absolutamente subestimado que não vem sendo debatido na região, mas que mostra um pouco desse perigo. E que revela uma outra coisa que vai ser mais complexa de debater, que é o que é o jornalista e quem é o repórter. Porque é muito fácil falar do repórter de TV ou do repórter de um grande jornal que é assassinado, que é perseguido, que é ameaçado, mas é muito difícil de distinguir na cobertura de manifestações quem cumpre o papel de jornalista, quem cumpre o papel de comunicador e que proteção essa pessoa tem direito. Cada vez é mais comum que pessoas, jovens, muitas vezes pessoas com papel dúbio entre a militância e o jornalismo, estejam com câmera na mão, registrando imagens e que sofram agressões por parte da polícia. Não existe hoje um consenso sobre o que é o jornalista, o que é o repórter, com essa multiplicidade de sites, blogs e redes sociais. Essas pessoas não cumprem um papel menor, muitas vezes em grandes manifestações, a Primavera Árabe foi assim, a situação do Chile foi assim também. Essas pessoas são responsáveis por registrar imagens fortíssimas, imagens importantes que mostram violações de direitos humanos cometidas pela polícia. Entretanto, elas não têm nem metade da proteção que os jornalistas ditos profissionais recebem por parte do governo. Alguns governos argumentam sobre o fato de eles não terem identificação visível, de eles não estarem credenciados. Isso não desobriga o Estado de respeitar essas pessoas. E é preciso, eu acho, avançar muito. Se é preciso avançar no debate sobre a proteção do jornalista e a proteção do jornalista empregado de um grande meio, é preciso avançar muito mais ainda no debate da proteção de pessoas que não são empregadas de grandes meios de comunicação, mas que realizam um trabalho jornalístico. Aqui eu sei que é uma área muito complexa e polêmica, onde existe muita opinião divergente, mas do ponto de vista preciso, que é da proteção dessas pessoas, da questão da segurança, ninguém deve ter de versar sobre as obrigações do Estado, especialmente da polícia em relação a essas pessoas. Então, eu acho que o debate é muito amplo, o risco disso ganhar outras dimensões e falar de regulação do mercado de mídia, liberdade de expressão como um todo, esse fenômeno de regulação que existe nos países bolivarianos, ao mesmo tempo esse debate sobre o que é o jornalista, os novos meios de comunicação, tudo isso contribui para tornar o... E, às vezes, é um pouco divisionista, divisionista na medida em que coloca atores que deveriam trabalhar juntos, acabam debatendo e divergindo sobre coisas que não são centrais no caso. Vejo uma grande ameaça à segurança física dos comunicadores em geral, incluo nisso a questão das rádios comunitárias, agora menos, anos passados um pouco mais, e vejo uma relativa desarticulação entre os atores que deveriam estar trabalhando nisso junto. A Conectas tem atuado no sentido de recolher informações e de passar essas informações adiante para todos os atores que estejam interessados. Isso tem sido especialmente comum no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e das missões que participam desse Conselho e que têm interesse em adotar uma resolução em nível internacional sobre proteção de jornalistas. Nós vamos continuar esse trabalho de coleta de informações e de diálogo com todos os atores para que os crimes contra a imprensa, os crimes contra os comunicadores não sejam banalizados, para que não se tornem algo comum e recorrente sobre o qual as pessoas têm pouca ou nenhuma reação. Esse seria um problema muito grave para a cadeia de respeito aos direitos humanos hoje no Brasil e nós vamos empreender todos os esforços que estejam ao alcance da Conectas para que isso não aconteça.